Hoje vamos contar a história do mecânico que virou piloto de Fórmula 1 e foi campeão derrotando seu chefe de equipe. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ibueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como esta que eu estou usando, entre tantas outras, e também para participar da Copa Botequim GP de kart de 2021, que começa no dia 21 de fevereiro. Tanto para acessar a loja quanto para acessar as informações do Campeonato de Kart, é só clicar nos cards aqui em cima. O neozelandês Danny Hume, desde criança, gostava de motores e carros, e aos 6 anos de idade já dirigia sozinho ali no sítio do seu pai. Inclusive até largou a escola para trabalhar como mecânico em uma garagem. E além de consertar carros, Danny Hume também começou a correr, a participar de corridas com carros de passeio, e foi aí que ele começou a sua carreira de piloto. E foi conquistando bons resultados em seu país, até que chamou a atenção e foi convidado para participar do programa de jovens pilotos neozelandeses, e foi levado para correr na Europa, onde correu os campeonatos de Fórmula Júnior e também de Fórmula 2. E conseguiu chamar a atenção também por lá, por vencer diversas corridas. Inclusive, correu em Le Mans em 1961 e venceu na categoria S850. Essa vitória em Le Mans chamou a atenção de Ken Tyrrell, que o levou para correr em sua equipe de Fórmula 2 durante a temporada de 62, tanto na Fórmula 2 quanto também na Fórmula Júnior. E em 63, ele finalmente conseguiu entrar na Fórmula 1, mas não como piloto, e sim como mecânico da equipe Brabham do Sir Jack Brabham. E aí, ele ficava alternando o seu trabalho de mecânico e também o Brabham colocava ele para correr também em sua equipe de Fórmula 2. Então, o Danny Rohn ficava correndo de Fórmula 2, trabalhava como mecânico na Fórmula 1 e até disputava algumas corridas de Fórmula 1 em corridas que não valiam pontos para o Campeonato Mundial, coisa que era muito comum na época. Até que em 1965, ele finalmente estreou na Fórmula 1 como piloto no GP de Mônaco e correu 6 das 10 etapas daquela temporada. Em 66, ele correu toda a temporada ao lado de Jack Brabham e foi quarto lugar no campeonato, enquanto seu companheiro Brabham foi campeão daquela temporada. E em 1967, ele venceu duas etapas e foi ao pódio em oito corridas em uma disputa muito acirrada com o Jack Brabham e com o Jim Clark da Lotus. Ele venceu o campeonato por apenas cinco pontos de diferença sobre o seu patrão e companheiro de equipe, Jack Brabham, que foi o vice-campeão e se tornou o único piloto neozelandês campeão do mundo. Danny Hume ainda correu na Fórmula 1 até 1974, conquistando oito vitórias em sua carreira e morreu em 1992, aos 56 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. E esse foi o mecânico que derrotou o Brabham, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta bastante do trabalho do Botequim GP, torne-se um apoiador do canal e receba conteúdo exclusivo, como os erros de gravação desse vídeo aqui, além de lives exclusivas também. E não se esqueça de participar dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, os links estão na descrição do vídeo. Então é isso, muito obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo e tchau! E aí